Olá gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Dani e a gente vai conversar um pouquinho sobre alopecia, que é um assunto que vocês adoram, eu acho que vocês não adoram, mas vocês têm um conforto em ver que tem resultado comigo esse assunto, porque ninguém gosta de ter alopecia, né? Ninguém. É, e a Dani, ela já tinha, antes de eu descobrir que eu tinha alopecia, ela já tinha, mas não tratava, né, naquela época, a gente viajou pra São Paulo e tudo, então você já sabia que tinha alopecia naquela época? Eu já sabia... Você sabia, achava que tinha pouco cabelo? Não, eu já sabia que tinha uma coisa de errado, mas nenhum médico sabia me falar o que que era. Eu, por mim mesma, comecei a jogar na internet e descobri, entendeu? É, muita gente comenta aqui embaixo que vai um monte de médico... E ninguém sabe tratar. Você dá vitamina pra tomar, porque tá com falta de vitamina no corpo. É, ou você não acha que é coisa assim, ah, é genética, você tem pouco cabelo e ponta. Mas aí você resolveu procurar um médico, você antes de engravidar, você tava fazendo tratamento? Sim, eu já até falei assim lá no meu canal que eu tinha achado um médico muito bom pelo plano e tal, eu tava fazendo tratamento, aí engravidei. Mas eu só usava o minoxidil, porque ele já falava que eu tava na época da idade fértil, que eu era pouca de casada, que talvez... Mas não tinha nem um filho ainda. Isso, entendeu? Aí ele não quis me dar os remédios pra tomar. Era só o minoxidil, entendeu? E aí eu me entrevidei. Aí o minoxidil, tive que suspender o minoxidil, entendeu? Aí engravidou. Aí engravidou. Teve neném. Sim. Deu de mamar e o pai se esmorrei. Ela que essa criança ia fazer dois anos a dar dando de mamar. Estava. Eu, Dani, para de dar de mamar com essa criança. Gente, eu falei, Dani, para de dar de mamar com essa criança, pelo amor de Deus, você tá ficando careca. E vai na minha médica, você falava isso. Eu falei, vai, pelo amor de Deus, você tá ficando careca. E literalmente, ela tá ficando careca. Gente, tem... Bota a foto, você vai ficar louca. Quando ela me mandou a foto no WhatsApp, eu fiquei assim, chocada. Aí eu fui na minha médica, um pouco depois eu mostrei a minha médica, ela falou assim, é, o caso dela é grave. É, é tenso. É, é tenso. Aí ela marcou o curso da minha médica, ela veio hoje em Campo Grande, ela é de Niterói, meu em Campo Grande. Grau esse vídeo todo, aquele que gostei aqui. Já vai no canal dela depois, que ela vai continuar aí essa saga de vídeos pra vocês. Então, é mais uma inspiração, né, que vai dar resultado se Deus quiser. No nome de Jesus, eu preciso que dê. Eu falei com a médica, não tem outra alternativa. Eu saí de lá tremendo, nervosa, porque ela falou, você tem duas alopecias. Eu falei, oi, como? Tipo, um soco na minha cara, né. É, que o caso dela é bem mais grave que o meu. Eu só tenho alopecia neurogenética, que é aquela que cai aqui. Isso. Ela tem duas alopecias. A androgenética, que é daqui do topo. E uma outra que, tipo, a maioria das mulheres podem ter de vez em quando. Que é uma queda de cabelo excessivo. E aí, ela disse o quê? Que ela quer ver os exames. Pra ela ter certeza se é isso ou se é outra coisa. Pra poder, tipo, tratar legal e tal, entendeu? E aí, eu vou estar aqui por Campo Grande direto. Eu vou fazer vários passagens por aqui. Aí, ela vai levar os exames. E vai mandar os exames por um e-mail, né. Porque não vai voltar aqui. E ela vai começar o tratamento pra poder cuidar da... E aí, ela vai dar uma carequinha. E aí, ela vai compartilhar lá no canal dela quais são esses tratamentos que ela vai fazer, né. O que a médica passou. É, agora o certo é o minoxidil, que ela falou que é o que salva. É, o minoxidil não tem jeito. E o minoxidil que eu achei muito legal, que ela falou assim, tem que ser o minoxidil base. Porque quando a gente manda manipular, porque é mais barato e tal, eles geralmente não fazem a base. Fazem uma outra coisa que eu esqueci o nome que ela falou. Mas, se não for a base, não faz tanto efeito. Não penetra tanto no couro cabeludo. Então, isso é uma dica muito legal. É, teve um que eu usei bem no início, que ele era um minoxidil meio que diluído. Isso. Pra incluir umas outras substâncias juntos. Aí ela falou que... Não adianta. Não adianta muito, porque o minoxidil mesmo, a concentração dele é muito pouca. O mais que era 5% e tal. Tem que ser o minoxidil base. É. E assim, na gravidez, eu me lembro que o... Caiu mais? Então, o médico... Eu fiquei desesperada. Eu falei, nossa, eu vou ficar careca e tal. A gente já tinha intimidade pra conversar e tal. Aí ele falou, não, porque os hormônios na gravidez aumentam. É, o cabelo na gravidez fica muito maravilhoso. Aí ele falou, pelo menos, se não nascer, pelo menos, não vai cair. Vai manter, aham, vai manter. Entendeu? É. E realmente, meu cabelo na gravidez ficou ótimo. E, assim, pelo minha... Meu espanto, eu pensei assim, quando acabar a gravidez, né, porque eu fiz a cesárea, tudo, vai cair mais. E não. Não caiu logo em seguida? Não caiu logo em seguida, entendeu? Meu cabelo ficou bonito. Aí, depois de um tempo, eu não sei se foi dois, três meses, eu acho que já eram três, três ou quatro meses, aí que meu cabelo foi cair muito. Sabe aquelas bonecas velhas, aquelas barbies velhas, do Paraguai? Eu fiquei igual. Aqui em cima? É, caiu muito. Ficou... Hoje, então, já cresceu. Eu não sei se cresceu. Mas você, nesse meio tempo, você usa um pozinho também pra disfarçar, né? É, eu uso... Porque, assim, olhando pra você aqui agora, tem sempre um truque. É, eu uso maquiagem capilar. É, eu também, quando tava com o maquiagem assim, bem acentuado... Você também usou? Usei. Eu tava bem acentuada, eu não usava o cabelo partido no meio já mais. Era sempre o cabelo jogadinho, assim. Porque, assim, não dava pra ver o cara aqui. Eu uso um pozinho, maquiagem capilar. Óbvio que quando eu fui na médica eu fiz zero, né? Não botei nada, eu fiz zero. Só que aí agora pra gravar já... Ah, chegou lá nela... É. E pra piorar a situação, meu cabelo começou a ficar muito fino e eu comecei a ficar desesperada. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a querer pranchar o cabelo pra ver se dava um jeito diferente. A gente começa a querer fazer um monte de... Ou fazer enrolado... É, o meu eu sempre enrolo, pra ver se dá mais volume. Aí o que aconteceu? Quebrou aqui na frente. Quebrou tudo aqui na frente. Aí tá bem legal agora, entendeu? Quebrado, ralo... É bom que tá parecendo que é fio novo. Tá querendo... Não, eu cheguei a me engajar. Eu achava que era fio novo, mas não era. Não, o meu tem fiozinhos novos. Ah, bom, não dá pra ver que é bonitinho. É, o meu não. O meu é tudo assim, ó, dolorizado. Agora vai nascer. Não, vai nascer. A médica da Lu é muito maravilhosa. Ela é um amor, gente. Muita gente... Eu super indico, sério. Muita gente que me segue lá no canal, segue a Lu também. E é todo mundo, assim, apaixonado, querendo ir na médica. Porque o tratamento da Lu realmente... Muita gente tá fazendo tratamento com ela também. Foi um sucesso. E ela passou pra você o quê? Mesoterapia? Então, eu vou começar mês que vem, em dezembro agora. Eu já marquei. Injetar minoxidil no couro com agulha. Dor boa, entendeu? Então, ela combinou que você dê uma dor boa. Eu fiz cinco sessões. Ela vai fazer quatro, né? Vou fazer... Não. Inicialmente... Inicialmente... Porque eu moro longe, né? É todo mês. Eu vou ter que ficar vindo. E são duas horas de viagem. O Henrique já tá desesperado. Porque não é barato. Aí vem a gasolina. Tem gasolina. Mas a gente aproveita. Tudo bem, se você vim, te inventa um vídeo. Pode acabar. É. Vai ser útil esse dia, entendeu? A gente já inventa coisas pra fazer. Então, ó. Você vai fazer a mesoterapia. Isso. Vai continuar com essa no meu oxidil. Base. Pra sempre. Ela falou que eu uso um potinho. O meu também. Pra sempre. Pra sempre. E como é que você faz pra disfarçar o aspecto dele? Então, o que eu tô usando, que é esse base, que eu manipulo ali, campo grande. Eu manipulei em um outro lugar e ele deixava muito ressecado. Aí eu manipulei na princípio, não fica. Não fica. Hoje tá limpo. Meu cabelo que eu lavei ontem. Mas geralmente ele fica normal. Não fica assim, seco, repuxento. Eu acho que depende muito da pessoa que manipula. Entendi. E eu vou ter que usar a noite pra dormir. Você usa uma vez? Eu uso uma vez. O certo seria usar de manhã e de noite. Isso. Sendo que eu só uso a noite pra dormir. Eu não passo de manhã. Eu acabo passando só de noite. Aí eu só passo também aqui em cima, né? É, não pode deixar escorrer, só começa a nascer aqui. Tem gente que fala, ah, não vou usar minoxidil porque tá crescendo barba. Gente, tá crescendo barba porque você tá passando a sua mão suja no rosto. É. Ou então, sabe o que pode acontecer também? Deixa escorrer. Ou você passa o cabelo úmido e vai dormir logo em seguida. Não pode. Cabe cedo, fica cheio de minoxidil. Tu vai lá pro teu rostinho, ó. Vai nascer barba, gente? Claro que vai nascer. Mas é bom que na época de crise você pode trabalhar no circo. Aquela que vem pontos positivos em tudo. Mas aí faz isso. Passa o minoxidil bem antes de dormir pra não ir pro travesseiro. Senão vai nascer, entendeu? Lava a mão depois que passar também. Ah, essa do lavar a mão. Nunca eu vou ver. Nunca lavo. Não, eu sempre lavo. Passou, eu massageio bem. Lava a mão. Porque depois eu vou com a mão no rosto, o quê? Tô barbuda. Mulher barbuda, nem de água pode. Não, é de picôde, né? Mas é a mesma coisa. E eu acho que uma dica muito legal é nunca com o cabelo molhado. Não, é só seco. Porque o cabelo seco, eu acho que absorve melhor no couro, né? Sim, sim. Porque o cabelo molhado vai puxar um pouco, sei lá. Não, é sempre seco. Cabelo seco. Sempre seco. Seco, é sujo, limpo, tanto faz. Mas seco, todo dia. Eu não lavo com o cabelo todo dia, só lavo três vezes por semana. Então eu passo a minoxidil hoje, amanhã eu não lavo o cabelo. Aí eu passo por cima e vou passando por cima, não lavo. Mas sabia que eu lavo todo dia? Você lava todo dia? Eu tenho que parar com isso, sabe por quê? É, melhor. Porque o meu cabelo tá com um aspecto muito ressecado. Também foi porque é o seguinte, eu quis parar de fazer luzes. Porque o seu cabelo já tá controlado. O meu não. É. Então eu acho que fazer luzes, mesmo que seja em papel, com uma pessoa responsável e tal, eu acho que fragiliza o cabelo. Abrilite, abrilite, abrilite. Então eu não quero, entendeu? Porque perde massa. O louro perde massa. Então já que eu tô quase sem nada, a gente para. Aí o que eu fiz? Eu pintei o cabelo de castanho. Tá um castanho que eu não gosto, mas ok, vou deixar crescer. Aí espera. É, e eu achei que a tinta ressecou. Então assim, se tem alguma menina que tá querendo parar de pintar cabelo, não pinte de escuro. Deixa sair naturalmente. Deixa eu crescer também, ó. Meu cabelo tá com uns cinco dedos, gente. Mas eu acho chique. Eu não vou pintar, entendeu? Eu deixo. E aqui por dentro, ó. As vezes que eu fiz, aqui tá tudo virgem. É verdade. Porque eu só faço o topo. É, eu só faço o topo. Eu não faço o em cima. Entendi, gente. Mas ele tá quase, tô quase morena, praticamente. Ah, mas eu gosto assim. Tem muito tempo que eu não faço. Eu acho que não. Eu fiz em maio só que só o topo. Eu tenho que também saber lidar. Você tá de três em três meses. Você tá fazendo tratamento, mas tá com oxigenada ali de três em três meses. Não é cabelo que dure. É verdade. Então são muitas coisas que a gente pode, né, fazer pra poder ajudar no tratamento. Isso. E agora além de me acompanhar aqui, ó. Que o meu já é um caso. Ah, deixa eu falar. Eu vou falar aqui pra vocês. Porque vocês são amigas da Luana. Amiga de Luana é minha amiga. Vem não sabendo. Fala. Não. E se vocês abrirem a boca pra falar pra alguém, eu dou na cara de vocês. A médica disse o quê? Disse o quê? Que eu tenho que perder peso. Quem médica? A... A do cabelo? Por quê? Porque a insulina piora, ajuda a piorar a queda. Sério? A nossa, se tu me chamar de gorda, eu dou na tua cara. Sério? Ela falou que tu tem que emagrecer. Falou. Ela não quis falar muito assim. Mas tipo, insulina o quê? Tipo, consumir muito açúcar também? Não. Gordinho fabrica mais insulina, né? Hum, sabia. É. E tipo assim, eu como muito doce. Eu como doce todo dia. Eu quase não como besteira. Eu como muito doce. Por isso que eu tô gorda. Eu desconto a minha ansiedade por conta da queda no doce. E isso só ajuda a piorar. Não, e a gente vai piorar mais ainda. Porque tem a ansiedade que causa queda. Estresse causa queda. Tudo causa queda. Você respira, causa queda de cabelo, gente. Então vamos lá. Agora me fala. Com filho, marido, faz como manter perturbação na mente. Então, gente, olha só. Agora, além de acompanhar aqui no meu canal, vocês vão lá no canal da Dani. Ela vai compartilhar tudo pra vocês desde o zero, igual eu compartilhei. Então você vai... Já tem algumas coisas aí. É, e vai ter duas experiências pra vocês aí. A minha é realmente solucionada graças a Deus. Graças a Deus. E a dela agora vai começar aí no... Vai engatar a primeira marcha e vai continuar. Aí vocês vão conseguir acompanhar a evolução dela lá. Ela vai me fazer foto, faz tudo direitinho pra vocês. E eu deixei também a foto dela aqui no meio do vídeo de como é que tava o cabelo. Aí numa próxima vez, se você já tiver tido algum resultado, a gente pode gravar um vídeo e mostrar isso tipo antes e depois, né? Podemos. Então, comenta aqui embaixo se vocês querem isso que a gente faz. E vai lá no canal da Dani, tá bom? Comenta lá que vocês vieram daqui do meu canal, tá? Quero saber. É, também quero saber. Vou lá ver, tá? Então é isso. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!